e mais uma vez ele só beleza bom dia boa tarde boa noite agora para explicar para vocês sobre um gabarito bem simples também também é para fazer dentro de rodinha também pessoal para quem tem os carrinhos miniatura certo então tem um aqui é bem por um lado ele é simples mas ele é bem detalhado né você tem que ter as peças certinho para poder fazer ele as únicas peças que vai precisar dele é duas engrenagem ela tem que ter a engrenagem tem que ter os dentes do mesmo tamanho da outra certo e bom o que é a engrenagem ela tem que ter vamos dizer que não tem nas rodinhas que quer fazer as rodinhas com 30 dentes certo que fazer com 30 dentes então a engrenagem tem que ter 30 dentes na engrenagem certo o que disse se você quiser de cada vez que você gira a rodinha aqui ó e escapou só mostrando aqui pessoal é que eu nem uso mais isso aqui beleza só mostrando aqui vamos ver aqui para que o gabarito desse jeito né eu vou empurrar então sei que ganha se tiver 30 dentro eu vou fazer 30 dentro dela certo então faço um corte primeiro empurro nela ligada cortei o dente e depois quando eu quero fazer o segundo dente eu só giro ela para o lado aqui travou de novo quando ela travou eu empurro de novo e cortar o segundo dente eu quero fazer o terceiro dente eu puxo aqui estravo ela segura aqui para ela não afrouxar o corte de novo beleza e olha só pessoal de legal que fica só mostrar para vocês aqui eu fiz os dentes simplesinho bem simples que eu fiz ele fininho né os corte aqui usando uma serrinha fina mas podem comparar aqui pessoal que ficou bem certinho bem retinho se você quiser fazer o dente aqui mais largo é só usar uma serrinha mais mais grossa mais larga deus dente que vai ficar mais largo pode anotar e outra coisa se você quiser aqui também você pode inclinar a serrinha inclinar com a 15 graus para um lado e 15 graus para o outro então se inclina ela para um lado 15 graus faz os cortes de 15 graus vai empurrando né cortando 15 graus depois pega o outro pedaço da rodinha que é o outro lado coloca aqui vira e vai cortando o segundo grau o segundo lado da rodinha você corta 15 graus também então esse aqui precisa dessa pecinha daí aqui tem a outra engrenagem é que trava ali porque a molinha aqui parafuso para segurar bem simples e coloquei outro parafuso para poder fazer isso aqui ó certo então esse aqui um gabarito bem simples precisa de duas engrenagens e o bom é que o eixo de certinho no eixo da rodinha agora pegar um outro gabarito bem mais simples que não precisa disso aqui pessoal o outro mais simples que tem é esse aqui ó esse aqui os únicos negócios que você vai precisar direto vai ser sempre um pdf pdf com desenho desenho na rodinha então coloca uma fita daquela que tem os dois lados que ela gruda né só um já dá é só um nesse aqui só um já dá como falei tá enganado só um lado grudo gruda que a fita faz o desenho certinho imprimiu imprimiu a impressora os cortes certinho que ele vai ficar se fosse os dentes aqui mais ou menos a fazer só um risquinho que eu nem vai aparecer é como se fosse assim pessoal se você está a enxergar aqui os risquinho então você vai cortando os risquinho aqui certo então isso aqui só precisa o pdf ou então um gabarito quero ver se eu acho um outro gabarito não é que tinha visto ele agora pouco não consegui achar o gabarito pessoal que era uma peça de pdf que eu tinha cortado os dentinhos então é como eu disse então faz usando um pdf mesmo certo pdf de papel faz desenho imprime recorta o desenho e cola na rodinha beleza daí você vai fazer assim ó coloca aqui né o parafuso tem que ficar bem no centro reto com a serrinha aí você encosta primeiro na serrinha encostou aqui na serrinha e você tem que fazer um limite um limite e até onde você vai pular a serrinha eu só pegar um pedaço de madeira aqui vou pegar como se fosse esse aqui vou colocar aqui vou deixar como se fosse um centímetro meio centímetro aqui a distância da rodinha até nessa madeirinha meio centímetro beleza então meio centímetro aqui é porque de quando eu empurrar aqui a rodinha ela vai cortar sempre meio centímetro sempre meio centímetro então todas as rodinhas todos dentes vão ficar com cinco milímetros de corte ou então se você quiser você já pode parafusar essa peça direto nessa aqui coloca dois parafusos aqui colar com a cola também se você quiser né já fica mais firme depois se prende com dois grãos aqui do lado dessa madeira já fica com uma régua com uns quadros né mas pega e pula aqui faz um corte gira a rodinha aqui empurra de novo faz outro corte gira de novo empurra faz outro corte e assim vai indo pessoal e assim você consegue também fazer desse jeito agora eu to vendo as dúvidas não to bem lembrado se eu fiz esse corte aqui foi nesse gabarito aqui isso foi no outro mas estou desconfiado acho que foi nesse aqui quero ver mas você tem que dizer pessoal que eu usando esse gabarito aqui eu já fiz um teste já os cortes vão sair que nem esse aqui retinho retinho isso vai depender do teu pdf se o teu pdf estiver bem retinho todas as medidas distância dos cortes ali e você conseguir olhar bem enxergar bem deixar o corte certinho no risquinho você vai conseguir cortar bem pessoal certo eu tenho até esse outro gabarito aqui só que esse outro aqui eu não vou poder explicar aqui agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo ó esse outro aqui tá bem esquisitão pessoal ó aqui ele prende a rodinha né a rodinha já tá travada quer ver ó pode escutar cada estralinho é uma travada que ela dá ó não sei se vocês vão enxergar bem ou não ó cada estralinho é uma travada então cada uma travada é um dente que você vai cortar ó que nem aqui agora já parou o barulho a rodinha começou de novo certo então o que acontece antes eu usava essa esse gabarito aqui esse gabarito eu usava desse jeito ó empurrando aqui na serrinha tipo tipo de bancada só que pra poder usar esse gabarito aqui a rodinha tem que ser maior ele dava de usar aqui certo? dava de usar desse jeito ou então diferente quero ver qual é o outro esquema que dava de usar aqui pessoal né e ela também servia pra fazer pra fazer furo furo nas rodinhas dei o furo é assim né que eu só girava a rodinha aqui colocava a rodinha aqui né ó falta de notar ó cada travada aqui é um furo que você vai fazer em cima é como se você quisesse fazer os furos aqui ó como se fosse aqueles furos sabe dos pneus do caminhão que pena que aqui não tá aparecendo bem a minha sombra aqui tá estrovando ainda com pouco já parece fiz uns desenhos aqui como se fosse aonde fosse fazer os furos e você usa essa peça aqui na furadeira de bancada pode notar aqui cada travada acho que tô girando pro lado do contrário quero ver ó pode notar que ela dá uma travadinha quando ela dá uma travadinha é um furo que você faz certo? e daí outra coisa daí também dava de usar ela na serra de bancada e na serra de bancada dá de fazer os rasgos nela também daí faz os rasgos aqui de baixo e na serra de bancada era usada ela desse tipo de pé ele pegava aqui né colocava na serra de bancada e empurrava em cima do disco empurrava assim pessoal quero só puxar a câmera umas pra trás aqui mas tá muito ruim então aqui que eu tava dizendo empurrava com a cava lá em cima da serra de bancada e empurrava assim ó assim fazendo rasgo né quero deixar de frente ó como se fosse assim ó fazia um corte daí girava lá em engrenagem né ó ó travou de novo girava fazia outro corte e assim fazia cortava outro corte e assim ainda pessoal até terminar daí também tem esse lado aqui nesse lado esse que eu acho que já expliquei esse lado que eu já expliquei ó o quadro não tá assim tem a minha ideia de fazer os furos aqui ó pode notar ó que tem já uns furos aqui de exemplo aqui mais ou menos ó a cara travada é um furo que faz e a engrenagem ela trava aqui do lado ó essa vermelha trava aquela branca ó e a branca tá presa na rodinha beleza mas então era isso pessoal só mostrando pra vocês aqui a questão dos gabaritos esse aqui bem difícil de fazer bem quem viu aí que já tá bem esquisito mas por enquanto o mais fácil de fazer e mais simples é aquele pretinho aqui ó tá aqui ó então o melhor de todos e mais fácil é esse aqui é só usar um pdf você consegue fazer os cortes tudo na serrinha de tico tico de bancada beleza então agradeço a todos aí por assistir por curtir por compartilhar por se inscrever no canal um forte abraço um forte abraço a todos até mais e valeu tchau tchau